A Bel perdeu a paciência no vestiário, segundo uma matéria do UOL, testas franzidas dentro do vestiário do Verdão. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MPVC. Hoje vai ter bastante vídeo, vai ter uma live onde eu comentei. A sua participação vai ser muito importante porque eu quero ouvir o que você tem para nos falar. Às vezes o que eu falo aqui não é semelhante ao que vocês pensam. Portanto, gostaria muito da participação de vocês, vou soltar o áudio para vocês participarem. Deixa o like aí, gente, para que possa chegar para mais palminenses e a gente possa realmente mostrar a nossa insatisfação ou satisfação. Eu acredito que a maioria do torcedor está insatisfeito com esse momento pífio do Palmeiras, inclusive de alguns torcedores. Porque, para mim, beira a loucura imaginar que o Abel Ferreira está com um plano de fazer com que o time do Palmeiras jogue mal para chegar nas Copas jogando bem. Cara, isso é ser muito, mas muito otimista. Isso não faz sentido, na minha cabeça, o torcedor pensar isso. Ah, o Abel Ferreira, ele é combinado com os jogadores, esse clima, para que quando começarem as Copas, as decisões, o Palmeiras entre em campo com uma outra postura e surpreenda o adversário. Cara, por favor, não faz sentido nenhum para mim. Eu não sei para você aí, mas para mim não faz sentido nenhum, cara. O Palmeiras tem que jogar bem sempre, independente de qual seja a partida. quer modificar a forma tática dentro de campo, uma coisa. Agora, surpreender o adversário jogando mal, depois jogar bem. Cara, isso daí não funciona. Desculpa, nem na maior esfera do futebol mundial isso funcionaria. Então, para mim, as pessoas que estão com essa fala não faz sentido nenhum. Outro assunto que a gente está abordando aqui é o UOL, que postou uma matéria dizendo que o Abel Ferreira chamou o vestiário inteiro, criticou muitos jogadores, brigou, gritou, esbravejou. Inclusive, alguns jogadores ali acharam que ele subiu até um pouco o tom. Não acho, acho que o técnico realmente tem que mostrar a insatisfação, quando sim tem a insatisfação. Ele mesmo, na coletiva, ele deu um certo indício de que realmente teve uma conversa dentro do vestiário, mas o UOL trouxe uma matéria dizendo que Rios e Gabriel Menino foram os mais criticados pelo Abel Ferreira, inclusive fazendo comparações com os meninos. Os meninos jogaram como gente grande, citando Naves, citando o Estevam, citando outros ali que jogaram. O G.I. também, que entrou numa fogueira do caramba, né? E jogou. Eu acho que críticas construtivas e principalmente no momento que a gente está vivendo é necessário. Às vezes é bom você puxar a orelha do jogador. Eu espero que dê resultado dentro de campo, né? Não acho que é só isso, tá? Não acho que é só isso. O Abel Ferreira criticou o chapéu que o Gabriel Menino tentou dar e algumas pessoas ali envolvidas estão falando que houve um certo tom de nervosismo do Abel Ferreira. Inclusive, um jogador quis levantar voz. O Abel Ferreira levantou a voz até mais ainda que o jogador. Enfim, quem tentando justificar o jogador a sua partida ruim, né? Então, o clima ficou meio hostil ali dentro do vestiário do Palmeiras e eu espero, mais uma vez, reitero, que dê resultado. Ou que não dê resultado e as coisas realmente possam ser jogadas às claras. Transparência. Eu ouvi falar, eu ouvi falar por algumas pessoas que envolvidas dentro do Palmeiras que a presença, a contratação do Felipe Anderson, da forma como foi, trouxe uma certa rusgosidade ali dentro do elenco do Palmeiras. Não acredito que isso seja verdade, hein? Tô falando, eu só tô transmitindo pra vocês o que eu ouvi. Agora eu acho que a gente vai ouvir muito diz que me diz, né? Informações daqui, teorias da conspiração de lá e vai ficar uma divisão realmente de torcidas aí querendo uns justificar a péssima atuação do Palmeiras ou as péssimas atuações do Palmeiras e outros realmente criticando como nós. Eu não tenho por que defender jogador, não tenho o por que defender técnico. Eu defendo a instituição, Sociedade Esportiva Palmeiras. Se tá no Palmeiras, independente de técnico que já foi vitorioso, jogador que já foi vitorioso, tem que vestir a camisa e jogar. Tem que vestir a camisa e representar dentro de campo. Não interessa o que já fez no passado. Não pode dormir abraçado com os troféus. Se fosse assim, cara, nós teríamos jogadores aí pra eternidade. Então não é assim que funciona. Acho que os jogadores que estão ali tem que estar determinados. Quer jogar? Joga. Não quer, velho, um abraço, vai embora, some. Some. Técnico também. Quer estar? Beleza. Não quer? Suma daqui, velho. Vai viver sua vida. Então, pra mim, cara, a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras é muito maior que qualquer outra coisa. Fica aí essas falas do UOL, onde diz que houve um conflito ali dentro do vestiário e testas franzidas aconteceram. E eu espero, mais uma vez, reintero que as coisas funcionem e dêem resultado dentro de campo. Valeu, gente. Comenta aí que é muito importante. Tamo junto.